Fala Galo 2! Todo mundo sabe que o Atlético é o único time mineiro na Série A. E um time de primeira merece um sócio torcedor de primeira. Por isso, o Atlético tá lançando um novo Galo na Veia Série A. Agora, com muito mais vantagens pra você. Galo na Veia Preto, R$30,00. Galo na Veia Prata, R$20,00. Galo na Veia Branco, R$10,00. Acesse o site e escolha o seu. Novo Galo na Veia Série A. Veja você também um sócio torcedor de primeira. Cinco minutinhos de Galo, seu programa preferido, noticiário do Galo, informando muitas das notícias que você quer saber. E vamos aí falar sobre os seguintes temas hoje. Multa milionária de Rabelo, cadê o nove? Por que não chegou? Jornalista crava a campanha no Galo. E Alonso recusou proposta milionária da China, mas antes, você é novo aqui no canal, se inscreva, cara. Se inscreva aqui no canal Vineiro. Canal Vineiro é o canal de conteúdo do Galo. A gente fala do Galo de manhã, de tarde, de noite. Então se inscreva, me dá essa moral que a sua inscrição é muito importante pra mim. E vou pedir também o seu like. Isso mesmo. Deixe o seu like aqui. Quanto mais like tem, mais esse vídeo é recomendado pelo YouTube. Então deixe o seu like e vamos conversar sobre os temas propostos aí hoje pra você. Sem mais delongas, bora para o vídeo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre essa questão do campanha, né? Dirigente do time de independente afirma que o Atlético está conversando com o independente de campanha e que sim, eles só topariam o negócio da seguinte forma. Empréstimo com passe fixado. E dizem que tem até os valores já fixados. Seria 300 mil dólares, perdão, por império no empréstimo, com passe fixado em 2 milhões de dólares. Eu já dei a minha opinião aqui várias vezes sobre isso, né? Sobre o campanha. Mas o que eu posso dizer pra você é o seguinte. Outras pessoas já falaram que não tem negócio. O próprio Super Esporte soltou uma matéria agora à noite falando sobre isso. Eu acho que tem negócio. Não sei se é com campanha, vai com goleiro. O Super Esporte fala que não tem negócio com campanha. Campanha, né? Desculpa que eu tô muito alérgico hoje, viu, gente? Na hora que eu tô gravando esse vídeo. Mas não posso deixar você sem conteúdo. Meu obrigação é trabalhar aqui, né? Em prol do canal. Então, o que acontece? Essa questão do campanha, eu acho que vai vir o goleiro. Eu tenho... Acho não. Tenho certeza que vai vir o goleiro. Só não vem o goleiro se o Alexandre, mas o Sete de Campo conseguirem tirar da cabeça do São Paulo isso. Mas o São Paulo não tirou isso da cabeça. Por isso surgiu essa conversa toda de goleiro. A maioria dos youtubers, dos sites especializados, também confirmam essa situação. Principalmente pós-empréstimo do Michael. Então, assim, né? Pro Paço Ferreira, que já foi até com valor fixado. Tem vídeo no canal falando sobre isso. Então, assim, quem deu essa notícia também foi o Luiz Fregosi. Fregosi, eu não sei falar, gente. Desculpa. Fregosi é o Luiz, um grande setorista gentil. Então, a parada é a seguinte. Minha opinião. Vai vir o goleiro. Se é o Campana, é o mais provável. Mas eu não posso cravar pra você. Mas a informação que eu tenho é, que eu pude ver, empréstimo de 300 mil euros, venda de 2 milhões de dólares. E coincide com outras informações de outros jornalistas que falam que seria tanto ele, quanto um atacante, que vai estar no vídeo da hora do almoço pra você ver. Sobre o nove, o que eu posso falar pra vocês é que vem o nove. Agora, o atleta tá esperando o mercado esfriar. Porque eles sabem que tem investidor por trás do Atlético e estão colocando o preço aqui, ó, no alto. Pra quê? Pra que o Atlético, né, ceda. E o Atlético não é bobo. Tem Alexandre Matos. Eles esqueceram que nós temos a lenda, o mito, o cônsul atleticano. Alexandre Matos. E o homem conhece tudo. E não vai fazer negócio ruim. Ele vai comprar do jeito certo. E é esperando o mercado esfriar. Então, já que o mercado tá europeu, vou vender para o europeu, vou vender assim, só quero isso. O Atlético é milionário, o papagaio. Então, nós não queremos ninguém, espera esfriar. Esfriou o mercado. Agora nós voltamos pra buscar o mercado. Continuando. Multa de Rabelo, gente. É mais de 200 milhões. Ela é de 239 milhões. E euros, na cotação de hoje, 5,97, na hora que eu fiz o vídeo, 40 milhões de euros. Óbvio que não vai sair por isso. Deve sair muito mais barato. O Atlético não vende por menos de 10. 10 milhões de euros hoje, se a gente calcular, 10 milhões. Vezes, vezes. 5,97, nós estamos falando de mais ou menos 59 milhões. Lembrando que tem investidor no meio, o Galo pagou 13. A gente não sabe o quanto que o Atlético vai ficar nesse negócio. Esse é o problema, né? Por fim, podemos falar também de Junior Alonso. Junior Alonso conta que recebeu uma proposta da Major League. Que essa não foi boa. Uma proposta milionária do futebol chinês. Milionária. Que resolveria os problemas da vida dele. Só que o seguinte, ele quer jogar em alto nível. Ele quer frequentar a seleção e ele quer estar em alto nível. Então, ele preferiu o Atlético. Depois de uma conversa com o Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli falou todo o projeto que ele tem aqui. Então, ele resolveu vir pelo projeto. Ou seja, mais um grande jogador que veio jogar no Galo. Graças a Jorge Sampaoli. E por fim, já são nove semanas de treino com essa semana. E eu posso te dizer o seguinte. Nunca se treinou tanto. Falta de preparo. O Atlético não vai ter desculpa. Detalhe, né? O futebol deve voltar em 9 de agosto. Hoje é dia 5. Na hora que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, você do Atlético tem mais de um mês para continuar treinando. Beijo no seu coração. Fique com Deus. 5 minutos ao ouvirem. E hoje, estreia na Rádio da Massa 90.3 do Papo de Primeira. Eu, Wilder Julião e Beto Guerra. Lá com você. Papo de Primeira. 20 horas lá na Rádio da Massa. 90.3. Forte abraço!